Bom, o assunto agora são os acidentes. Um homem morreu após a caminhonete que ele dirigia sair da pista e capotar na MG 217. Além do condutor, havia outras duas pessoas. Uma mulher que se identificou sendo a mulher do motorista e um homem que era funcionário dele. Eles saíram da cidade de Gouveia por volta de meia-noite com destino a Malacacheta, onde comercializariam morangos. Os sobreviventes disseram que o motorista teria sido vencido pelo sono e perdeu o controle da direção em uma curva. O corpo foi arremessado para fora do veículo por causa do capotamento. As outras vítimas tiveram ferimentos, foram atendidas pelo SAMU, mas recusaram ir ao hospital. O corpo da vítima fatal, o corpo do motorista, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teoflotone.